O atacante Sassá, em litígio com o Curitiba, desembarcou em Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira. Fora dos planos da Raposa, o jogador vai se apresentar ao clube que tem vínculo, até que seu futuro seja definido. O Cruzeiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o que será definido com o jogador. O acerto do retorno já tinha ocorrido há alguns dias. O técnico Ney Franco já informou que não pretende contar com o atacante para a disputa da Série B. Emprestado ao Curitiba, Sassá foi flagrado em uma aglomeração após o Clássico com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. A situação não foi bem recebida e o coxa decidiu romper com o atacante. O jogador pertence ao Cruzeiro, que tem vínculo até o fim de 2021. Sassá fez parte do grupo do rebaixamento da Raposa à Série B. Por ter um salário acima do teto, o jogador acabou sendo emprestado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho